Foi aqui que pediram o provador Riachuelo, gente. Chegou tanto look lá e hoje eu vim compartilhar tudo com vocês, então bora lá acompanhar. Olá, minhas amoras! Tudo bem com vocês? Então bora pra mais um provador da Riachuelo, gente. Eu tô assim tão apaixonada ultimamente nos looks da Riachuelo, eles estão arrasando demais nessa nova coleção. E pra quem não sabe, nós também temos cupom de desconto na Riachuelo, tá? É um código, é só copiar e colar no final da comprinha de vocês que dá aí o descontinho que a gente tanto ama, né? Eu separei várias peças lindas, tá? É um preview assim, um preview não, né? Um noturno inverno também, mas tem peças assim mais fresh, porque eu sei que eu tenho amoras do Brasil inteiro, então tem pra todo o estado, todo o clima aí pra vocês arrasarem. Já vou começar com esse vestido. Preciso falar alguma coisa, mas a minha cara impossível, né, gente? Gente, ó, é um vestidinho de tule, vocês sabem que eu amo, amo, amo. Olha o tanto que ele veste bem, gente, muito lindo. Alcinhas reguláveis do jeito que a gente gosta. E aqui do lado ele tem esses drapeados, ó, que dá um disfarce aqui na barriguinha, tá vendo? Fica muito bacana, eu amei esse vestido. Tamanho P, R$159,90. E o forro dele, gente, ele é todo forrado, parece lycra, tipo de make de biquíni, assim, pra vocês terem uma noção, né? Então ele fica muito confortável, muito. Hoje eu tô com essa rasteira douradeira, essa bolsa, acho que ficou até legal aqui nessa produção. Olha só o que fica assim, bem vibes, mulher rica pura, bem verão. Adoro, vocês gostam? Me conta aí. E agora, o que é esse conjunto? Gente, eu surtei a hora que eu vi ele pendurado e eu já imaginei usar assim. Já já visto o moletom pra vocês verem, ó, que combina com a calça, tá? Faz um conjetinho. Só que eu amo usar assim, ó, só jogadinho. Acho que fica tão estiloso. Deixa eu mostrar em detalhes pra vocês, né? Ele é tipo um moletinho, moletom, só que é fininho, tá? Não é tão grosseiro, tão felpudo. Então eu amei, principalmente pro climinha da minha cidade. Olha só o tanto que veste bem, gente, nesse tom. Que tá super em alta. Tamanho P, R$199,90. Tem os bolsos cargos na lateral, então fica assim, um moletom bem atualizado, bem tendência, sabe? E ainda tem o elástico aqui no pulso, ó. No pulso é ótimo, né, gente? No tornozelo, ó, pra poder dar aquela puxadinha também, que fica lindo, tá? Aqui também ele tem elástico, ó. Então veste super bem. Coloquei com essa basiquinha. Nada básica, porque tem a gola, ó. E o punho aqui, todo caneladinho, gente. Eu amo a gola, assim, ó. Acho que fica tão chique, tão chique, sabe? Eu amo. E aqui ela não é canelada. Ela é lisinha, básica. Então é ótimo pra usar com terceira peça. E também acaba não poluindo muito o look. Porque dependendo da produção que você for montar, se você coloca uma blusa aqui toda canelada, fica pá demais, sabe? Então eu amei essa. Amei a cor dela também, gente. Tá muito mara. É R$99,90, tamanho P. E aí, o casaquinho que eu fiz o quê? Eu joguei aqui por cima. Eu amo usar assim, gente. Mas é um casaquinho lindo, ó. Vou vestir pra vocês verem, tá? E já falei informações. Tamanho P, R$179,90. A cor tá linda, né? Deixa eu colocar aqui. Olha que gracinha, gente. Ele tem o punho aqui, tá? E dá pra você amarrar e apertar bem. Ele dá uma encolhidinha. Olha que graça que ele tá. Eu coloquei, gente, por cima da blusa. Mas acho que eu usaria até sem blusa por baixo. Ficaria mais bonitinho. É com mais caimento, sabe? Do corpo. Mas achei tão bonitinho. Aqui, ó. Dá pra soltar também. E aí, dá uma descida, ó. Pra quem prefere. Dá pra colocar pra dentro. Pra dentro da calça, né? Enfim, gente. Achei muito, muito lindo esse conjuntinho, viu? E acho que tá arrasando. Vou aproveitar essa blusa aqui. Inclusive, eu amei. Pra mostrar esse outro conjunto mara. Socorro, gente. O xadrez mais chique e lindo que eu já vi na minha vida. Ele é com um tom de azul marinho. O fundo é preto. Aí tem um pouco, olha, de azul marinho no fundo. E as listras nesse tom de sherry head, né? De vinho, assim. Que tá super usando. Com esse beige. Inclusive, dá pra colocar aqui blusinha beige. Dá pra colocar vinho. Acho que ia ficar, assim, maravilhoso também. Deixa eu mostrar com detalhes, ó. A calça, pra vocês verem como tá linda. E vestiu super, super bem. Ó, na rachoeira eu sempre pego um tamanho maior de calça, tá? Essa aqui é 38. Porque geralmente eu vesti 36. E as 36 aqui ficam justas pra mim. Então eu pego um tamanzinho maior e fica certinho. E o blazer, gente, não tinha menor. Por isso que eu coloquei ele só jogado aqui. Que se eu vestir, ele vai ficar parecendo um casaco gigante, tá? Esse é tamanho 40. E aqui na loja tava tudo esgotado, ó. 40, 299, 90. Mas eu achei tão maravilhoso. Mas tão maravilhoso. Olha isso aqui. Olha isso daqui, gente. Sério. Vestiu muito bem. E eu tô apaixonada nesse estampo. Nossa, muito, muito linda. Deixa a fotinha do lado e os linhas todos aqui embaixo pra vocês, tá bom? Socorro. Já posso ir embora assim? Gente, vocês sabem que eu amo vestido longo assim, ó. Com rasteira. É muito minha cara. Olha esse, tipo, ah. Se não é muito, muito, tá, Mara? Olha isso. Tem as manguinhas bufantes. E elas são, tipo, 3 quartos, tá vendo? Fica bem estilosa a manga. Aqui tem um astex, ó. Então, fica bem certinho. Com esse decote que eu amo. Que eu falo que é mais princesa, sabe? Fica... Não fica decote, também não fica tão quadrado. Ele tem, ó. Um leve coração aqui. Fica lindo, lindo. O vestido, gente. Apesar de ser branco, ele é todo forrado. O forro vem até aqui. O tecido é tipo um linho, tá? Pra vocês terem uma noção. Olha só o tanto que vestiu bem. Ah, é uma informação que eu amo. Tem lastex nas costas, gente. Isso aqui ajuda muito a cinturar a peça, sabe? Fica ainda mais bonita a modelagem. Eu adoro. E aqui na frente ele amarra com esse cut-out, esse recorte que fica. Ah, e claro. As fendas que eu também gosto bastante. Gente, é um vestido assim, zero defeito. Sério. Pra mim, assim, a modelagem, o tecido, a estampa maravilhosa, as fendas. Amei, amei. Socorro, amoras. Hoje é assim. Hoje é hoje. Eu tô surtando em todos os looks. Gente, olha esse conjunto. Que maravilhoso. Ele é tipo o olhinho também, tá? O tecido pra vocês verem. Ó, a blusinha. Já falei informações pra mim, esqueci. PP, R$119,90. Ficou bem certinho. E a calça, vocês já sabem, R$38,00. R$199,90. Ela já acompanha esse cinto aqui com a fivela. Olha que coisa mais maravilhosa, gente. Eu amei. E, ó, ela ficou bem soltinha do jeito que eu gosto também. Ah, e o detalhe que eu ia falar. A blusa não é assim. Eu coloquei ela pra dentro, mas era um modelinho Peplum, tá? Então, dá pra usar assim, ó. Tanto conjunto quanto peças separadas. E dá pra usar também ela da modelagem Peplum. Olha só que gracinha também que fica mais soltinha. Aqui dá até pra colocar um outro cintinho por cima. Enfim, gente, usar a criatividade. Achei muito linda. Eu amei essa cor, gente. Amo, amo roupa azul. Sério. Hoje tá difícil, viu? A chora realmente tá arrasando. Me contem o que vocês acharam também. Gente, agora olha esse conjunto de milhões. Bem mulher rica pura. Com a cor mais top do ano. O preço tá ótimo. Inclusive, tem o macacão dele também. Tava lá na entrada, mas não tinha tamanho. Só tinha GG. Olha no site que deve ter disponível, tá? Mas o conjunto é lindo, ó. Essa blusinha de igola, halter, todo sanfonadinho. Muito maravilhoso o precinho que eu falei. A blusa T, R$69,90. R$69, gente. Amei. Inclusive, e ainda tem nosso cupom de desconto. Mas eu ia dizer, gente, que eu pegaria PP, tá? Ela tá um pouquinho afogada. Eu tenho esse problema mesmo, que eu tenho as costas muito finas. Então, ou dá uma pincinha aqui, né? Ou pegar PP. E a calça? Ó, a calça não, gente. Tô experimentando outra calça. A saia. Olha essa saia, Brasil. Midi. Eu tô muito viciada em saia midi também, tá? Essa daqui, R$99,90, tamanho P. Olha que maravilhosa que ela ficou. Vou colocar assim. Pra vocês verem o caimento dela. Olha isso, gente. Muito, muito linda. Vou mostrar de bumbum também, né? Pra vocês verem aí de corpo todo. Amei, gente. Achei muito chique. E é um conjunto que, olha só, tô de rasteira e bolsa. Fica legal. Mas dá pra montar uma produção assim. Chique. É uma eleganterna pra um jantar, sabe? Tipo, salto e tal. De as namoradas chegando. Uma ótima opção, inclusive. Gente, agora esse look que tá muito parecido com o que eu levei pra Paris. Que vocês amaram, inclusive. Eu montei assim um vestido de tule com blazer azul marinho. Amo, amo, amo. Olha esse vestido, amoras. O forro dele, gente, é no azul marinho. Tá vendo? Então dá um fundo bem bonito. É costurado aqui, ó. Tem uma alcinha. É como se fosse um vestidinho solto por baixo, tá? E ele é todo no tule com esse franzido aqui na cintura que fica, ó, bem breezy, bem larguinho, gente. Eu adoro. Tamanho P, R$159,90. Não tinha PP, tá bom? O decote dele, ó. As alcinhas são mais largas pra vocês verem. E o que dizer desse blazer Brasil? Socorro! E olha ali atrás. Ele tem um cinto maravilhoso. Já vou mostrar pra vocês também. Deixa eu ver informações. R$359,90. Eita, que tava difícil, gente. Tamanho 38, ó. R$359,90. Vou vestir ele aqui pra vocês verem. Olha esse blazer que maravilhoso, gente. Coloquei o cinto aqui assim só pra vocês verem, ó. Tem essa fivela aqui. E ele marrom. Eu amo azul marinho com marrom. Também é uma combinação que eu tô usando bastante, gente. Tá muito lindo. Ele tem a passadeira, o cinto. E aqui, ó, os botões. Tem o detalhe marrom também. Achei demais com o brasão. Que a gente adora. Com esse look aqui, eu usaria assim, abertinho mesmo, tá? Às vezes até tirar o cinto ou prender pra trás. Mas, dependendo do look, gente, dá muito pra usar assim, fechado. Fica chique, sabe? Com salto. Enfim. Amei, amei o blazer também, gente. Eu tô falando que a chânia não tá de brincadeira, né? Gente, socorro! Que eu achei o trench coat mais maravilhoso que eu já vi na minha vida. Sério. Olha que eu tenho alguns. Eu experimento vários, mas esse daqui eu tô, assim, um caso de amor. Sabe aquelas peças que parecem caríssima, caríssima? É esse do trench coat. Olha os botões, o aviamento, o tecido é encorpado. A cor não é tão beige, porque a maioria é muito beige. Esse é um pouco mais off, sabe? Eu achei chique demais, gente. Sério, sério, sério. Ele tem um cinto aqui, tá empapadinho, ó. Mas é, deixa eu ver pro lado. Não, é... Ai, gente, vou ter que tirar, né? Pra vocês verem aqui. Olha só como que ele é. Pronto, tirei aqui pra vocês verem a fivela, gente. Muito maravilhoso. E aí tem o mesmo detalhe, ó. Na fivela aqui na manga, tá? Muito, muito lindo. Deixa eu ver informações. Daqui a pouco eu visto também, pra vocês verem melhor, né? Ele tá, ó, tamanho 38, 459,90, gente. Perfeito. Eu acho que o trench coat é pra vida, sabe? Aquela peça que você comprou pra vida. Eu tenho um que eu uso, assim, todo ano, que é muito antigo. Então vale a pena o investimento. E agora, gente, eu aparefunei com esse tricô. Sério, olha isso daqui. A qualidade, realmente, das peças da rechuelo, eu tô achando que eles subiram muito de nível, sabe? Tá muito, muito boa, ó. Tamanho P, 179,90. Olha as tramas dessa manga e daqui da frente. Que coisa mais linda. E com gola alta, né? Que vocês sabem que eu sou apaixonada. Já quero ver até se tem outras cores dele, gente. Porque se eu tô querendo, mas eu tô com muito tricô cinza. Muito, muito. Acho que eu comprei uns quatro tricôzinhos cinza. Olha só, tamanho P, tá? 179,90. Lindo. E a calça, gente? Eu peguei essa calça jeans, que eu tô procurando uma calça basiquinha, assim. E eu acho que as calças aqui da Hatchwell Best tem muito bem. Só que essa 38 ficou um pouquinho larga. Ó, tamanho 38,199. Aqui, tá vendo? Na cintura? Ou dá uma pincinha ou pegaria um modelo de 36. Acho que serviria, que aqui também tá larguinha. Mas achei a lavagem dela tão linda. Olha, esse escuro com o clarinho. E aí eu vou vestir o tronch coat antes que eu esqueça. Prontinho, gente. Olha isso. Que lindeza. Não necessariamente precisaria ser com esse look, tá? Acho que dá pra montar muitas produções. Chegar até longe pra vocês verem. Olha isso aqui. Meu Brasil. Sério, gente. Quando eu surto numa peça, eu surto, viu? Amei, amei. E aí, as amoras, me contem aí o que vocês acharam deste provador de hoje, dos achadinhos aqui da Hachuelo. Comenta aí qual o seu preferido, que eu adoro. Vou deixar os links aí juntamente com o cupom de desconto. Dê sempre o preferência pra usar o cupom que vocês apoiam o canal. Eu falo que eles têm a força que as amoras têm. E assim consigo sempre mais vantagens pra gente, tá bom? Então é isso. Um big beijo. Ah, não deixe de se inscrever no canal também. E me seguir lá no Instagram. Arroba Tamara Geisa, tá? Pra não perder nenhum conteúdo. Então é isso. Um big beijo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.